Fala pessoal, beleza? Flip Gamer pra mais um vídeo e hoje eu trago mais um vídeo pra vocês pra falar sobre as próximas atualizações do World Truck Drive Simulator. Bom, pra quem assistiu a live do Ormerson já sabe o que vai vir nas próximas atualizações, né mano? Então rapaziada, antes de tudo, se inscreve aqui no canal se não for inscrito, deixa seu like e bora lá. Rapaziada, vocês aí que o Ormerson fez uma live, né? Falando sobre a atualização do World Truck. O pessoal tava perguntando sobre a atualização do World Truck e sim, mas nas próximas atualizações do World Truck aí, né? Eles vão adicionar em novas cidades, provavelmente eles vão colocar sistema de xujar caminhão na próxima atualização do World Truck que eles devem colocar o sistema de xujar caminhão, provavelmente, né? Muita gente tá pedindo sobre isso, né mano? E eles vão adicionar cidades nas próximas atualizações, né mano? E é claro, né mano? Aí tem muita novidade em breve que eu vou trazer pra vocês assim que sair aí, né? E a dúvida que é rapaziada, e aí? Sai quem? World Truck ou Drive Jobs? Na minha opinião é o Drive Jobs, entendeu? Porque já tá em teste, entendeu? Então o Drive Jobs sai primeiro, deixa sua opinião aqui embaixo aqui. Eu acho que é o Drive Jobs que sai primeiro, beleza? E assim que sai aí, é claro, eu vou trazer vídeos novos pra vocês, beleza? E aguarda, e aguarda aí mano, porque em breve vai ter muita novidade aqui no canal que eu vou estar trazendo pra vocês, beleza? E assim mano, em breve novidades pra vocês, provavelmente na próxima atualização do World Truck eles vão adicionar sistema de xujar caminhão Eu creio que vai ser em todos os caminhões, eu acho, né? Sistema de xujar caminhão, provavelmente pode ser em todos os caminhões Então assim, eu não sei se deve ver nessa próxima ou nas próximas, provavelmente deve ser nessa próxima atualização Então eu vou deixar o link aqui na descrição do canal aí, da Dynamic Games pra vocês verem o vídeo lá, beleza? Então é isso aí, se você quer ver no canal, se não for inscrito, deixa seu like e é isso aí, tamo junto, é nóis, valeu, falou e eu que fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho